Olá pessoal, sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Indústria da Saúde Brasil e também Nutrição, Alimentos e Cia. Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer pra você que você pode se inscrever no canal, dar o seu joinha e compartilhar esse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre coenzima Q10 e o uso da coenzima Q10, principalmente pra doenças relacionadas ao coração. Mais específico, as miocardiopatias, insuficiência cardíaca congestiva, coenzima Q10, ela está presente em todas as células do nosso corpo, como você vai ver aqui comigo. A coenzima Q10, ou ubiquinona, é uma molécula lipossolúvel, ou seja, ela é solúvel em gordura. Essa molécula, ela é encontrada em vários alimentos, principalmente os órgãos dos animais, o fígado de boi, mas é encontrada também em alguns outros alimentos. A coenzima Q10, ela é formada a partir do aminoácido tirosina. E pra formação da molécula de coenzima Q10, temos que ter aí pelo menos 8 vitaminas e vários minerais envolvidos no processo, tá? Ou seja, se alguém tem alguma deficiência ou alguma insuficiência nessas vitaminas e nesses minerais, a produção de coenzima Q10, ela vai ficar prejudicada. A coenzima Q10, ela é essencial nos processos celulares pra produção de energia dentro da mitocôndria. Sem coenzima Q10, é impossível a produção de energia. E essa molécula é essencial pras funções do coração. Por isso, ela tá ligada a vários problemas relacionados a doenças cardiovasculares. O trifosfato de adenosina, que é a moeda energética do nosso corpo, ele está ligado à coenzima Q10. Muitos pesquisadores conseguiram estabelecer o nível normal de coenzima Q10 sanguíneos. E demonstraram também que muitos daqueles que têm problemas de miocardiopatia e insuficiência cardíaca congestiva, têm um nível bem baixo de coenzima Q10 sanguínea. Mas por que é, então, que a maioria dos profissionais de saúde não falam a respeito da coenzima Q10 e nem prescrevem essa coenzima pra os seus pacientes? Primeiro, porque a maioria, né, todos os médicos, quando eles estão formando lá na universidade, eles aprendem farmacologicamente, ou seja, eles aprendem sobre fármacos, sobre medicamentos que vão tratar algumas doenças, ok? Mas sobre medicina natural, sobre vitaminas, sobre minerais, eles não aprendem. Tanto é que no currículo médico, no currículo do curso de medicina, não tem, por exemplo, a disciplina sobre nutrição. Então eles aprendem muito pouco sobre nutrição e sobre nutracêuticos. Esse é o motivo, a maior parte deles, o que eles sabem a respeito de nutrição, é o que eles ouvem falar por aí, tá? E conhecimentos como esse que eu acabei de passar pra vocês, tá dentro da grade curricular do curso de terapia ortomolecular da indústria da saúde Brasil, que você pode fazer, se mesmo, você pode fazer esse curso aí do conforto do seu lar, usando o seu tablet, seu smartphone, usando aí o seu computador, e as aulas são ao vivo. Você vai poder interagir com o seu professor na sala de aula virtual, e você vai ter no final desse curso o seu certificado de conclusão, e você pode trabalhar na área da saúde natural, sendo um terapeuta ortomolecular. Você pode ter, quem sabe, aí a sua clínica, seus próprios clientes, pacientes, trabalhar na área da saúde. De repente você sempre teve vontade de trabalhar na área da saúde, mas nunca foi pra universidade, pra faculdade, até porque os cursos são muito longos, muito extensos. E essa é a sua oportunidade, esses cursos são cursos curtos. Você vai receber o seu certificado em extensão acadêmica, podendo atuar na área da saúde natural como terapeuta ortomolecular. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o terapeuta doutor naturopata João Dapper, da indústria da saúde Brasil, e ele vai dar pra você mais informações a respeito do curso, tá bom? Você vai receber de brinde o curso de Microscopia de Campos Curo. O que que é isso? É onde você vai aprender a examinar o sangue vivo. Você vai usar o microscópio e vai usar o sangue do seu paciente, e vai fazer a análise desse sangue e ver o que que tá acontecendo com o seu cliente e paciente. Isso é muito interessante, porque essa prática, essa técnica, ela vai dar você ferramentas pra você saber, simplesmente analisando o sangue do seu paciente, o que que tá acontecendo com ele, tá? Você não vai ter que tirar o sangue do seu paciente usando seringa, aqueles procedimentos de laboratório. Não! É simplesmente uma picadinha que você dá no dedo, como se você fosse fazer aí um teste de glicose rápido, nesses aparelhos de glicose. Você vai colher essa gota de sangue e vai colocar no microscópio e vai fazer a análise, vai fazer aí a observação desse sangue vivo, podendo tratar o seu paciente, simplesmente observando essas técnicas. Então, se você optar por fazer o curso de terapia ortomolecular, você vai receber de presente o curso de Microscopia de Campos Curo. Não perca a sua oportunidade, faça isso hoje e se torne um profissional da área da saúde natural.